Shalom, shalom povo de Deus, assim como nos pediu o Senhor, estamos colocando os nomes lá dentro de quem vai participar do Yom Kippur, 50 dias de intercessão, já os nomes das primeiras famílias e ministérios já tem lá pra dentro, atos proféticos, sabe o que é mergulhar no óleo, aleluia, amém? você vai recebendo pelo whatsapp as instruções, ó, você colocar em prática seus sonhos, seus projetos, viu queridos, amém? Deus vai bradar, a partir de hoje a gente já está colocando os nomes lá dentro de quem vai participar do Yom Kippur conosco, tem ali famílias, comecei a fazer isso agora, ali tem as primeiras, acho que os oito primeiros, tá bem? e nós vamos estar orando durante 52 dias até o Yom Kippur, algumas pessoas vão vir pra base e outras não, mas você é o nosso convidado, tá bem? receba as instruções pelo whatsapp e telegram, Deus te abençoe, quer participar? Manda um zap para o 44 999 28 30 30, fui! eu tenho aqui um comando vindo do Espírito Santo, falando sobre chaves para o Yom Kippur, vocês sabem o quanto que Deus, ele se compadece dos órfãos, dos pobres, das viúvas, com certeza ele ama, eu amo você, mas ele tem um que especial com eles, que tem o Senhor como marido, como esposa, como pai, como ajudador, né? ele quer ser o seu provedor, ele já é, mas ele quer que você reconheça que ele é o seu provedor, e assim se você se engaja com os propósitos de Deus, você acaba usufruindo também do seu favor, que nós já falamos em um vídeo passado, tá bem? é, aqui em Salmo 112, 5 diz assim, bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, na verdade nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna ao Senhor, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, amém queridos? isso, essa chave é tremenda, você que se compadece dos pobres, você que lembra que pessoas estão precisando de uma cesta básica, de uma cura, de um consolo, de uma provisão, e você é o provedor dessas pessoas, saiba que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, a esmola apaga pecados, diz a Bíblia, amém? se você abrires a tua alma ao faminto, e fartares essa pessoa que está aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio dia, tá? está em Isaías 58, 10, em Mateus 5, 42, fala assim, dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes, amém? às vezes vem uma pessoa pedir pra você, você atravessa a rua, passa do outro lado, faz que não viu, e talvez pra você, você esteja com fartura em tudo, o Senhor quer que você, seja também provedor das pessoas, e isso é maravilhoso, isso está no coração de Deus, e nós queremos passar esse ensinamento pra você, em Mateus 25, 35, está escrito assim, porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, eu era estrangeiro, e você me hospedou, tá bem, queridos? isso é chave tremenda, quando alguém se levanta contra você, e libera palavras de derrota, fracasso, tristeza, maldição, né? sabe que quando você coloca, diante do Senhor, né? diante do tribunal do Senhor, que o Senhor faça justiça, quando você dá esmola aos pobres, você apaga transgressões que você nem lembra, tá? a Bíblia diz isso, e isso aqui é maravilhoso, em Lucas 10, 35, fala assim, e partindo outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar, amém? isso aqui são atitudes misericordiosas, e se tudo que você planta, você colhe, tá aqui uma grande chave pro Yom Kippur, né? 10 dias antes do dia exato do Yom Kippur, que é dia 15 de setembro, que vai cair no dia 5 de setembro, começa 10 dias que antecedem essa data, muito importante você já começar a ter atitudes, hoje, nós tínhamos comprado ontem 10 cestas básicas, hoje já preparamos pra entregar, já veio uma pessoa pedir, e já entregamos pra ela entregar também, e isso, queridos, faz parte do plano de Deus pra sua vida, se você quer ser parecido com Jesus, Jesus falou que nós teríamos que ser misericordiosos, amém? Deus trabalha assim, tá? Lucas 11, 41, fala assim, dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo, o que será que a Bíblia tá querendo dizer com essa limpeza? você dai esmola e tudo vos será limpo, quer dizer, tudo que tá sujo vai ser limpo também, amém? esse é um outro caminho que a Bíblia fala, e poucas pessoas pregam, mas é bíblico, funciona, mas quando for for da esmola, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, olha que mistério, e levantando-se Isaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, amém, queridos? Shalom, shalom, quem tá entrando aí, bom dia, tá bem? E havia em Jope uma discípula chamada, a senhora decorou esse texto aqui, Tabita, cadê que sumiu aqui agora? Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido-se diz Dorcas, esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, olha porque que essa mulher é lembrada, pelas esmolas que ela fazia, amém? Então, que você possa, tá? Tá fazendo esmola aos pobres, isso é nobre diante do Senhor, tá? Tem pessoas que se fazem indiferentes, sabe que o Senhor, Ele ama quem faz isso, né? Em Hebreus 13, 16, diz assim, E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque tais sacrifícios Deus se agrada. São sacrifícios que com certeza vai colocar você diante desse tribunal de Deus, tá? E quando for colocado as questões contra você e a tua absolvição vai vir através de esmolas, de benevolências que você fez aos pobres. Então, lembra dessa gloriosa chave para o Yom Kippur, tá? Isso com certeza vai trazer os frutos, os resultados que o Senhor espera que você tenha, tá bem? Em 2 Coríntios 9, 6, diz Que o que semeia pouco, pouco também seifará e o que semeia abundância, em abundância seifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Tá bem, queridos? Tem vezes que o Espírito Santo começa a queimar o coração, cesta básica, cesta básica. A gente não sabe para onde vai, né? Mas a gente sabe que é para comprar, porque o direcionamento vai ser feito através do Espírito Santo. Eu lembro no Yom Kippur, que nós arrecadamos alimento, né, apóstolo, meu sério? É. Né? Ela está aqui, toda bonita. E o Espírito Santo falou para ela colocar tudo em cima de uma caminhonete, tinha lá uns 400 quilos de alimento? Mais ou menos. Mais ou menos, daí para mais. O altar chegou, o altar de marguideira chegou a ficar envergado. E ela colocou... Olha lá, apóstolo, eu estava pedindo para você dar um oi aqui. Oi, gente. Shalom, shalom, shalom. Amém? E Deus pediu para ela colocar em cima da caminhonete, ela achou que ia entregar ali na redondeza, e o Espírito Santo pediu para ela ir, e ela foi para outra cidade, né, Pai, foi para Mandaguaçu? Pai Sandu. Pai Sandu. Né? Ela foi para Pai Sandu, tinha uma missionária orando no quintal da sua casa, com a lista de compra nas mãos, querida. Sem alimento em casa. A Neocélia parou justamente na casa dela, de uma mulher que ela nunca viu na vida, né, mas o Espírito Santo sabia onde era o endereço daquela missionária. E ela parou lá e colocou toda a provisão que ela precisava, e entregou em outras casas, mas foi direcionada pelo Espírito Santo. Então sabe que quando você colabora com os pobres, que você ajuda, que você se compadece, você vira essa chave de compaixão, com certeza você aciona coisas no mundo espiritual para abençoar a tua casa e a tua família. Tá bem, queridos? Eu quero orar por você agora. Querido Deus Santo e Poderoso, meu Senhor, eu sei que nessa batalha espiritual, ó meu Pai, entre o bem e o mal, Satanás tem usado sacrifícios contrários, ó meu Deus. Papai, eles têm ofertado, oferecido a Exus, a Caboclos, a Demônios, a Guias, papai, espirituais, em terreiros, ó Senhor, coisas, objetos, dinheiro, sangue de animais, muitas coisas, meu Pai, contra a vida do teu povo. Mas em nome de Jesus, ó meu Pai, eu quero apresentar a esmola de cada um, a semente de cada um, a oferta de cada um para o órfão, para a viúva, para o pobre. Papai, nas instituições que pregam o teu Evangelho, papai, nas igrejas, nos lares, nos cultos, papai, nas células, ó Senhor, papai, que em nome de Jesus, o Senhor venha apagar toda transgressão, todo mal, e que nesse tribunal, ó Senhor, cada filho, cada filha saia vitorioso para o teu nome ser glorificado. Eu creio, ó meu Pai, que os céus serão abertos, e os teus filhos vão experimentar, ó meu Pai, da tua abundância, da tua prosperidade, meu Pai, que eles sejam um sucesso em tudo aquilo que colocaram em as mãos, e em nome de Jesus, ó meu Deus. Papai, que haja felicidade, alegria, a tua paz, que excede todo entendimento nessa casa, nessa empresa, nessa família, nessa igreja, para o teu nome ser glorificado. Que assim seja, meu Pai, por onde os teus filhos andarem, onde em colocarem as mãos, que ali seja abençoado, próspero e bendito, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Tá bem, meus queridos? Nós vamos tentar colocar agora uma oração de manhã, uma oração à noite, e colocar aqui uma live todos os dias ou duas. Então, peço para você compartilhar, inscrever no canal, ativar o sininho, para o nome do Senhor ser glorificado e você venha semear a palavra de Deus no reino. Tá bem? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.